Tá aí papai, então deixa meu teclado baixinho e eu quero a guitarra daquele jeitinho, daquele jeitinho Aê, aí gostei, gostei Aumenta só um pouquinho o contrabaixo do teclado, só um pouquinho Chegou, chegou, chegou Quero ver minha sanfona, minha sanfona Junta o meu sax Aê negão, gostei, gostei Aumenta um pouquinho o retorno do meu lado esquerdo aqui, ó Aê, tá chegando, chegou, chegou Alô Cássio, avisa que eu cheguei papai Eu tô chegando, eu tô chegando Eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando Cadê a tequila, tequila? Copo cheiro, copo cheiro Aê, aí gostei Olha que é hoje que eu vou beber Olha que é hoje que eu vou zoar Olha que é hoje que eu vou beber Eu vou sair na gandaia se tem hora pra voltar Olha que é hoje que eu vou beber, negona Olha que é hoje que eu vou zoar Olha que é hoje que eu vou beber, eu vou sair na ganda, eu sei ter hora pra lutar Eu sou doidão, do tipo malucão, mas quando eu chego na balada não gosto de confusão Eu sou doidão, do tipo malucão, mas quando eu chego na balada não gosto de confusão Eu pego uma mesa e jogo uma cerveja, e chamo essa gatinha pra gente poder dançar Eu pego uma mesa e jogo uma... Daqui a pouquinho eu dou CD pra vocês, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho No chinelado mãe, no chinelado, no chinelado, chinelado eu vou dançar No chinelado vai, no chinelado, no chinelado, chinelado, chinelado mãe No chinelado vai, vai no chinelado, no chinelado, chinelado eu vou dançar No chinelado mãe, no chinelado, no chin... dá um CD, pode dar um CD pra ela, pode dar, pode dar Olha que é hoje que eu vou beber, olha que é hoje que eu vou suar Olha que é hoje que eu vou beber, eu vou sair na gandaia sem ter hora pra voltar Olha que é hoje que eu vou beber negona, olha que é hoje que eu vou zoar Olha que é hoje que eu vou beber, eu vou sair na gandaia sem ter hora pra voltar Você vai cair, você vai cair bebê Vai devagarzinho, vai devagarzinho, vai devagarzinho que delícia Que festa boa viu, obrigado pela oportunidade mais uma vez aqui Pega da 3 ao vivo pra galera, colocar seu produção mais Homem não é free boy, mas tá na moda legal Pode balançar, pode balançar Vem, vem Olha que é hoje que eu vou beber negona, olha que é hoje que eu vou zoar Olha que é hoje que eu vou beber, eu vou sair na gandaia sem ter hora pra voltar Olha que é hoje que eu vou beber negona, olha que é hoje que eu vou zoar Olha que é hoje que eu vou beber, eu vou sair na gandaia sem ter hora pra voltar Eu sou doidão do tipo malucão, mas quando eu chego na balada não gosto de confusão Eu sou doidão do tipo malucão, mas quando eu chego na balada não gosto de confusão Eu pego uma mesa e jogo uma cerveja e chamo essa gatinha pra gente poder dançar Pego uma mesa e jogo uma cerveja e chamo essa gatinha Todo mundo vai no chinelado, vai no chinelado, vai no chinelado, vai no chinelado, vai no chinelado Olha que é hoje que eu vou beber, eu vou sair na ganda, é sem ter hora pra voltar Olha que é hoje que eu vou beber, negona, olha que é hoje que eu vou zoar Olha que é hoje que eu vou beber, eu vou sair Chama-me a safuna, vai, 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 vai na pisadinha Vai na pisadinha, vai na pisadinha, pisadinha, vai Gostei de você, vai até o chão, vai, vai Vai até o chão, vai até o chão, vai até o chão, vai até o chão, balançando o pulzão Vai até o chão, vai até o chão, gostei Chama mais um papai daqui e a gente vai Ô, banda desmantelada, negão, eu já vi banda doida, mas igual a minha tem não, tem não, tem não Tô cheio, mas tô bebendo, é? E eu, eu não bebo, não, é? Eu sou o cara do sax, doido, doido Deixa eu falar pra mim também, eu vou ficar doidão agora, vai Põe limão, põe limão, põe limão É, o papo cheio, isso Eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô bebendo, pega com limão Eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô bebendo, pega com limão Eu tomo pitu, tomo cinquenta e um Se você quer tomar, eu vou tomar, mas tô Eu tomo pitu, tomo cinquenta e um Se você quer tomar, vem aqui comigo, vem Eu vou beber, eu quero é zoar Sair com as rapariga, acertei a hora pra voltar Eu vou beber, eu vou raparigar E que sem dano, se o mundo se acabar Eu vou no meia-nove, eu vou no cinco-seis E amanhã tô de volta outra vez Eu vou no meia-nove, eu vou no cinco-seis Pois amanhã tô de volta outra vez Eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô bebendo, pega com limão Eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô bebendo, pega com limão Mas é que eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô bebendo, pega com limão Mas é que eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô bebendo, pega com limão Bora, bora, bora balançar Bora balançar Olha o meu copo que eu pedi, olha o meu copo Isso, tá com limão, né? O copo tá baixado, eu vou tomar, vou tomar, vou tomar Segura Oh, essa aqui é boa, essa é boa Minha banda, minha banda como é que tá? Todo mundo doidão, todo mundo doidão Eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô bebendo, pega com limão Mas é que eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô tomando, pega com limão Eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô bebendo, pica com limão Eu tô doido, 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 doido Eu tô bebendo, pica com limão Eu tomo pitu, tomo cinquenta e um Se você quer tomar, eu vou tomar mais tu Eu tomo pitu, tomo cinquenta e um Se você quer tomar, vem, vem Eu vou beber, eu vou raparigar Tô nem aí se o mundo se acabar Eu vou beber, eu vou raparigar Vem comigo, vai! Eu vou no meia nove, eu vou no cinco seis Pois amanhã eu tô de volta outra vez Eu vou no, sabe o que é o cinco seis? A casa das primas Bora, bora! Eu tô doidão, eu tô doidão No meia nove você já sabe o que que é, né? Eu tô doidão, eu tô doidão Vem, vem gatinha, pode subir, pode subir Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho, calma, vai dançar Vem, 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 vem que eu tô doidão, vai! Eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô bebendo, pica com limão Mas é que eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô bebendo, pica com limão Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô bebendo, pica com limão Eu tô doidão, doido Doido, 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 doido Ô, trem! Acá as produções, acá as produções Bora balançar, papai! Pessoa, uma banda desmantelada Obrigado, obrigado pela essa oportunidade Mais uma vez aqui, pegada três Ao vivo, fazendo a galera dançar Vamos, minha banda, mais uma Daquele jeitinho que a gente saiu, vai Ô, sanfoninha safada Eu já vi sanfona simples, mas igual a isso aqui não, hein? Vai que sonho gostoso? Manda tequila, limão e sal A banda tá um bico seco aqui, a gente quer tomar uma Copo cheio, copo cheio Alô, caça, produções Vamos, minha fricô, nós tá na moda Vamos balançar, papai! Só que é pegada três ao vivo Chega pra cá que eu vou te ensinar Minha pisadinha que acaba de chegar Chega pra cá que eu vou te ensinar Minha pisadinha que acaba de chegar Eu toco o fantango, toco o vandeirão Convida a moçada pra descer até o chão Eu toco o fantango, toco o vandeirão Convida a moçada pra descer até o chão Olha aqui, desce, desce, desce devagar Desce, desce, desce devagar Agora desce, desce, devagarzinho bebê, devagar Isso Olha que sobe, sobe, sobe devagar Sobe, sobe, sobe devagar Agora sobe, sobe, sobe devagar Mas sendo bem gostoso você vai se amar Com o dedo na boquinha vai descendo até o chão Até o chão, até o chão Dedinho na boquinha vai descendo até o chão Até o chão, até o chão, até o chão Dedinho na boquinha vai descendo até o chão Até o chão, até o chão Dedinho na boquinha vai descendo até o chão Doçando a pisadinha, que delícia papai Que festa gostosa viu Gente muito obrigado, vou mais uma vez pegar a da 3 ao vivo aqui Com vocês, tá bom Só tem gente animada aqui nessa festa Daqui a pouquinho eu dou CD, daqui a pouquinho eu dou CD pra todo mundo Pega a caneta, pega a caneta, pega a caneta Isso E as meninas aqui em cima do palco só Só na pisadinha Só na pisadinha Só na pisadinha Chega pra cá que eu vou te ensinar Minha pisadinha que acaba de chegar Chega pra cá que eu vou te ensinar Minha pisadinha que acaba de chegar Eu toco o fantoco, toco o vaneirão Convida a moçada pra descer até o chão Eu toco o fantoco, toco o vaneirão Convida a moçada pra descer até o chão Olha que desce, desce, desce devagar Vou desce, 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 desce devagar Vou desce, desce, desce devagar Vai sendo bem gostoso, você vai se amar Agora desce, desce, desce devagar Vou desce, desce, desce devagar Desce morena Desce devagar Vai sendo bem gostoso, você vai se amar Com o dedo na boquinha Vai descendo até o chão Até o chão Até o chão Dedinho na boquinha Vai, vai morena Vai morena Até o chão Vai, delícia, vai Isso E o dedinho na boquinha Assim tá gostoso Ele vai Que festa gostosa Só que eu pego aqui Desce, desce, desce devagar Desce devagar Bora minha banda Bora minha banda Que coisa gostosa Que festa maravilhosa Tem uma caneta Olha a caneta aqui Daqui a pouquinho eu dou CD Pra todo mundo Pra todo mundo Segura minha banda Minha banda Mais uma daquele jeitinho Que a gente saiu, vai Isso Opa, dá ver a fuleira, papai Já vi banda fuleira Mas igual essa aqui tem não, viu Olha a sanfona como é simples Mas olha lá embaixo Como a galera dança Isso é importante Vem Vai na pisadinha Ou vai na pisadinha Ou vai na pisadinha Ou vai na pisadinha Cadê a caneta? Deixa a caneta aqui em cima Deixa a caneta aqui em cima E fica melhor Undeira, undeira, undeira Undeira, undeira, unda Da som, traz uma cerveja Hoje o bicho vai pegar Undeira, 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 unda E toca essa sanfona Que hoje eu vou dançar Undeira, 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 unda Da som, traz uma cerveja Hoje o bicho vai pegar Undeira, 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 unda Pra som traz uma cerveja que hoje o bicho vai pegar Forró aqui só presta se dançar bem coladinho Dançando arrochadinho, cochichando no vidinho Forró aqui só presta se for bem coladinho Dançando arrochadinho, cochichando no vidinho Essa menina tá me provocando Eu vou chamar ela pra dançar Eu quero ver Se você me ensinar Ondeira, ondeira, ondeira Ondeira, ondeira, ondeira Pra som traz uma cerveja que hoje o bicho vai pegar Ondeira, 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 ondeira Pra som traz uma cerveja que hoje o bicho vai pegar Ondeira, ondeira, ondeira E toca essa sanfona que hoje o bicho vai pegar Ondeira, 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 ondeira E toca a pisadinha que as meninas querem dançar Opa! Pisadinha gostosa, hein? Do palco, juntinho comigo, viu? Olha o trenzinho da sacanagem assim, ó Opa! 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 Que coisa gostosa, hein? Ondeira, 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 ondeira Sobre essa se for bem coladinho Dançando agarradinho, cochichando no vidinho Essa menina tá me provocando Eu vou chamar ela pra dançar Que eu quero ver Se você me ensinar Ondeira, 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 ondeira Com a sotra, uma cerveja que hoje o bicho vai pegar Ondeira, 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 ondeira E toca essa sanfona que hoje eu vou dançar Ondeira, 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 ondeira Com a sotra, uma cerveja que hoje o bicho vai pegar Ondeira, 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 ondeira E toca essa safona que hoje o bicho vai pegar Ondeira, 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 ondeira Caçam traz mais cerveja, vem assim, vai Uvai na pisadinha, uvai na pisadinha Uvai na pisadinha, pisadinha, pisadinha Uvai na pisadinha, uvai na pisadinha Toca essa sanfona aí, patrão Eu disse vem, que aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar Que espalho nesse mundo, que espiro pra juntar Eu gosto de mulher, eu gosto de luchar O meu carro é passada, as mina viram pra trás E elas me abraçam, e beijam meu pescoço E dizem que delícia, que maquião gostoso Essa eu vou vivendo, essa vida mais ou menos Aí eu tô causando, aí eu tô perdendo Vou vem beber o whisky, vem ver como rico vive Vem andar de Ferrari assim, vem Eu disse homem, tome, 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 tome Eu disse vem, que aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar Que espalho nesse mundo, que espiro pra juntar Eu gosto de mulher, eu gosto de luchar O meu carro é passada, as mina viram pra trás E elas me abraçam, e beijam meu pescoço E dizem que delícia, que maquião cheiroso Vai subir, vai subir, vem Vai subir, vem Aí eu gostei, vem devagarzinho, devagarzinho pra não tá aí, vai Devagarzinho, joga abaixo minha banca Eu quero ver ela dançando comigo assim, vai Um, dois, e vai Eu disse tome, 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 tome E esse copo de whisky, agora vira Tome, 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 tome E esse copo de whisky, agora vira Tome, 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 devagarzinho Você vai me derrubar Tome, tome, tome Eu disse tome, 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 tome E esse copo de whisky, agora vira De costas, de costas Tome, 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 tome Segura o bastinho, joga o bastinho, joga o bastinho Minha banda é mais um, é aquele jeitinho, é aquele jeitinho Gostei, mano Eu quero ver você de costas pro pessoal Essa aqui é a balcinha pra usar a calça, eu produzo Sou gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou gordinho gostoso, mas que popozão gostoso Gordinho de costas, de costas Eu não sofri, mas estou na bola A mulherada gosta, a mulherada gosta Sou gordinho, sou gostoso, sou o rei Copo de pané de adião, copo de uísquei na mão Invejoso passar mal, porque na vida é assim Vai devagarzinho, você viu, quase caiu Devagarzinho, devagarzinho, vai Gordinho, sou gordinho gostoso Sou gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou gordinho, vai, 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 vai Eu não sofri, mas estou na moda Que a mulherada gosta, e a mulherada gosta Eu não sofri, mas estou na moda, e a mulherada gosta Eu não sofri, mas estou na moda, e a mulherada gosta Eu não sofri, mas estou na moda, e a mulherada gosta E a mulherada gosta Sou gordinho, eu sou gostoso, hein? E aí, morena, vai, 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 vai Valeu, minha banda E aí, morena, vai, 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 vai E aí, morena, vai, 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 vai Obrigado.